Você já percebeu como é o primeiro apoio do seu pé no solo a ocorrer? Bom, pode ser que seja com calcanhar, a parte de trás do pé. Então, hoje vou te explicar por que eu recomendo aprimorar esse padrão de movimento, não só para aumentar seu conforto e desempenho, mas principalmente para evitar lesões. Bora! Olá, tudo bem? Sou o André Ascar do Corrida Perfeita. Estou aqui para falar sobre a entrada do pé com calcanhar na corrida e como isso pode influenciar negativamente na sua performance, podendo ainda causar lesões. Aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber o aviso sempre que tiver vídeo novo por aqui. O que não falta é conteúdo para que você consiga melhorar a sua corrida, beleza? E se você ainda não conhece o nosso aplicativo Corrida Perfeita, não perde tempo não. É grátis e o link está aqui embaixo, na descrição. Lá você acessa mais conteúdos e exercícios que vão te ajudar a melhorar a sua corrida e fortalecer seu corpo para suportar os novos e melhores movimentos que você vai aprender aqui nesse vídeo. Então, acabou o vídeo? Corre aqui na descrição e baixe nosso aplicativo, que é de graça! Vamos nessa agora! Se boa parte das pessoas corre assim, por que eu não recomendo fazer o apoio inicial no solo com o calcanhar? Para deixar a visualização mais fácil e didática, vamos colocar algumas imagens enquanto eu explico. Existem três tipos possíveis de entrada do pé na corrida, beleza? Com o antepé, com o médio pé e com o retropé, o calcanhar. Entenda que, quando eu falo de entrada do pé, falo do momento em que você começa a apoiar o peso do seu corpo contra o solo. Pode ser que a sola do seu calçado encoste antes pelo calcanhar, mas sem haver apoio. Como nesse caso, que só se começa a apoiar o peso mesmo mais ao centro do pé, quando você vê o tênis começando a se deformar para absorver o impacto. Vou mostrar rapidamente essas três partes que citei há pouco, para que você consiga se localizar melhor quanto aos tipos de apoio. O antepé fica mais na parte fofinha da sola, no coxinho gorduroso, na base do halux. O médio pé é mais na região da base do metatarso, bem aqui nessa região que estamos indicando. Já o retropé fica atrás, e grande parte dos corredores utilizam essa parte para começar o apoio na corrida, a famosa entrada com o calcanhar. Mas beleza, por que eu não te aconselho a apoiar primeiro com o retropé, sendo que a maioria das pessoas faz assim? Vamos detalhar isso melhor. O velho Isaac Newton já falava sobre a lei de ação e reação, certo? Então, com essa máxima, podemos concluir que quando você aplica uma força contra o solo, o solo te devolve a energia contra o seu corpo, em direção oposta, ok? Ou seja, se você apoiar seu peso desta maneira, esse apoio costuma ocorrer com o pé muito à frente da posição que está ao centro de massa do seu corpo. Assim, vai ser devolvida ao seu corpo uma energia de vetor contrário no sentido oposto da sua pisada e da sua direção na corrida. Outro ponto é que na corrida, com esse tipo de apoio, começando com o retropé, você bate com o calcanhar, desliza o pé todo no chão para depois sair. Ou seja, seu pé tem muito tempo de contato e atrito com o solo, o que gera um desperdício de energia. Além disso, é interessante que você compreenda a relação de apoio do pé com o restante do corpo. Bom, para correr você precisa gerar uma aceleração no seu corpo e essa aceleração pode começar justamente pela projeção do seu, já citado, centro de massa à frente, que é o chamado desequilíbrio. Logo após essa projeção e aceleração inicial, você vai apoiar os pés simplesmente para que você não caia no chão e mantenha essa aceleração. Você irá se reequilibrar com o desequilíbrio. Quando você projeta primeiro o seu corpo, inclinando ele por completo para a frente, com uma porta caindo, naturalmente o primeiro contato do pé com o solo vai ocorrer mais próximo do seu centro de massa corporal, mais abaixo do seu corpo. No entanto, no caso do apoio com calcanhar, por conta da extensão do joelho, você geralmente acaba apoiando o seu pé muito à frente, como já visto, o que não é interessante. Com esse tipo de apoio, a cada passo que é dado, há uma força contrária, ou seja, você freia o seu movimento e não aproveita a aceleração natural que seria facilitada com a inclinação do seu corpo para a frente. Conseguiu perceber que quando o calcanhar entra primeiro, o vetor de força costuma estar na direção oposta daquela para onde você quer ir? Esse é o primeiro ponto para se pensar sobre o apoio do pé, ok? Bom, alguns estudos falam que não tem diferença no tipo de apoio, antepé, médio pé e retropé, sendo que todos podem ser igualmente lesivos. Sim, de fato, todos os três podem ser lesivos, mas aí é que está o pulo do gato que deve ser levado em consideração. Se o seu apoio ocorre com o médio pé ou antepé, mas sua pisada ocorre à frente do seu corpo, isso vai promover um vetor de força contrário ao seu movimento, contrário à direção da corrida. Ou seja, como eu expliquei há pouco, você vai estar se freando a cada passo que der, o que pode prejudicar e muito a sua corrida. Então, realmente é tudo igual? Não. O ponto que devemos observar é que, independentemente do tipo de apoio do seu pé no solo, seja ele com a parte de trás da frente ou do meio do pé, o ideal é não pisar à frente do seu corpo, do seu centro de massa, para não criar aquele tal vetor de força contrária ao movimento, o que poderia atrapalhar o seu desempenho e ainda sobrecarregar diversas estruturas no seu corpo. Faz sentido essa lógica para você? Então vamos para o próximo ponto. Agora que você já sabe o porquê de eu recomendar que a entrada do seu pé seja sempre abaixo do seu corpo e mais próximo do seu centro de massa, deixa eu te explicar então porquê eu também recomendo que essa entrada seja com médio pé ou antepé. Nosso corpo possui três estruturas muito importantes que são usadas na corrida. Os músculos, os tendões e os ossos. Os músculos e tendões são mais flexíveis e por isso absorvem melhor o impacto. Já os ossos, que são estruturas rígidas, acabam sofrendo bastante com o choque dos pés contra o solo. Trazendo essa ideia para o apoio inicial do pé, temos que, dependendo da forma como ocorre a entrada do seu pisado no solo, você pode absorver o impacto em maior grau com os ossos, o que poderia gerar sérios problemas, ou com os músculos e tendões, o que seria mais interessante, já que eles se adaptam melhor ao estresse provocado por esse impacto. A pergunta agora é, como você pode colocar seus músculos e tendões para absorver o impacto, usando assim a força de reação do solo ao seu favor? Bom, para isso, o ideal é que você aproveite os movimentos das articulações, do seu quadril, do seu joelho e do seu tornozelo. Se você apoia a sua pisada com o retropé, isso é, com o calcanhar, mesmo que bem abaixo do seu corpo, a absorção do impacto será dada basicamente com o seu músculo tibial, que fica na canela. No entanto, se você apoiar com o médio pé ou antepé, você consegue acionar mais a sua panturrilha e o seu tendão calcâneo. Ah, vale ressaltar que não basta prestar atenção apenas na forma como o seu pé entra em contato com o solo. Devemos nos atentar também para o local onde essa entrada ocorre. Afinal, apoiar sua pisada à frente do seu corpo continua sendo uma técnica menos eficiente e mais lesiva, mesmo com o apoio do médio pé ou antepé. Nossa recomendação, então, é que a entrada do seu pé seja feita de fato com uma dessas duas regiões mencionadas, mas com uma pisada logo abaixo do seu centro de massa. Assim, além de absorver melhor o impacto, você ainda trabalha o seu potencial elástico. Você apoia o seu pé, sua musculatura se alonga, ela absorve energia e te devolve essa energia como impulso para o seu movimento. E quanto mais rápido você apoiar o seu pé, quanto mais rápido você realizar o famoso caído ciclo alongamento e encurtamento, melhor será a eficiência do movimento e maior será o aproveitamento desse tal potencial elástico, dessa energia que já foi armazenada. Ainda não se convenceu? Tudo bem, bora fazer um teste então. Fique de pé rapidinho e dê alguns saltitos parados no mesmo lugar. Primeiro com o médio pé ou antepé e depois com o retropé. Sinta no seu corpo qual das duas maneiras fica mais fácil para você aproveitar a energia do impacto como impulsão de volta para cima. Percebe que apoiando o salto com o seu calcanhar, você precisa fazer muito mais força para conseguir o próximo pulinho. Pois é, existem maneiras e maneiras de você movimentar o seu corpo. Maneiras e maneiras de você apoiar o seu pé no chão. E também existem maneiras e maneiras do seu corpo responder. Por quê? Conseguiu compreender então por que eu não aconselho a apoiar com o retropé? Você não aproveita todo o potencial elástico do movimento e, consequentemente, não aproveita toda a energia do impacto gerado pelo seu corpo contra o solo para impulsionar seu próximo passo. É por isso. Mas atenção, se você for um corredor de retropé, não é para ir mudando sua forma de correr de um dia para o outro. A sua musculatura, o seu corpo ainda não está acostumado a trabalhar dessa forma. Não está acostumado a trabalhar um pouquinho mais a panturrilha e outras estruturas musculares e articulares que passarão a ser exigidas ao mesmo tempo que preservam as articulações. É preciso ir com calma. E para fazer isso da melhor maneira possível, é muito importante que você prepare bem os seus músculos com exercícios de fortalecimento específicos para corredores, pois isso vai te ajudar e muito a suportar os impactos da corrida no seu novo padrão de apoio da pisada. Também é extremamente importante que você refine os seus movimentos com os chamados educativos, exercícios que servem realmente para educar o seu corpo e correr de forma mais eficiente e menos lesiva, apoiando com o médio pé ou antepé. E por fim, mas não menos importante, também é recomendado que você aperfeiçoe sua técnica de corrida com o que ensinamos nas aulas de nosso método, para que assim a sua pisada não aconteça à frente do corpo, o que criaria aquele vetor de força contrária ao movimento. Lembra? Isso vai evitar que você sobrecarregue o corpo, além de te fazer aproveitar melhor a energia nos treinos e provas. Se você quiser ter acesso a tudo isso agora mesmo, eu te convido a conhecer o nosso Clube Corrida Perfeita. Nele você tem acesso a todos esses recursos que mencionei e muitos outros para evoluir na corrida no seu ritmo, respeitando seus limites, sempre com saúde e conforto, bem longe das dores e lesões. Ah, e você pode começar acessando os diversos recursos do nosso aplicativo gratuito Corrida Perfeita e melhorar a sua corrida hoje mesmo, com as aulas e os exercícios disponíveis lá. Temos inclusive algumas aulas e exercícios que vão te ajudar exatamente nessa questão do ajuste do apoio do pé. Você vai adorar! O link está na descrição. É isso, galera! Por hoje é só! Um grande abraço e seguimos juntos, lado a lado, sempre rumo à corrida perfeita. Valeu! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!